Olha o Brasil, mas com um novo jeito de olhar E veja o Brasil, quanta gente a trabalhar Descubra o Brasil, existe um caminho a percorrer E mude o Brasil, você pode só querer E vai mudar, são boas novas E pra mudar é só votar em mar e provas E nós vamos ter o direito de viver O país dos nossos sonhos, o menino tem o risonho E vai mudar, são boas novas E pra mudar é só votar em mar e provas Duvido que a vida seja só isso Esperando, pedindo pelo amor de Deus Duvido que o homem queira tudo Quando tem quem não tem nada desde que nascer Vem provar A vida tem que ter gosto de mel Balançou de rede, embala do destino Sonho de menino, estrela no céu Carei agora aqui na minha mão Brim de estrela, guiado o meu coração Ooooooh 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 Parei agora aqui na minha mão Brim de estrela, guiado o meu coração Ooooooh 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 Está na sua mão Na minha mão, na mão da gente Emprego pra nossa gente Saúde pra essa nação Dá força à agricultura e segurança ao cidadão Para que esse país seja grande e mais feliz Cuidar de nossas crianças garantindo educação Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente Fazer de Fernando Henrique nosso presidente Vamos votar em Fernando Henrique Pra levantar o astral Você vai ver, quer apostar Fernando Henrique novamente vai ganhar Você vai ver, quer apostar Fernando Henrique novamente vai ganhar Se você é brasileiro e amar o seu país Se o presidente é bom, então vamos pedir bis Você é brasileiro e amar o seu país Se o presidente é bom, então vamos pedir bis Bis, bis, bis no meu país Bis, bis Lulalá, brilha uma estrela Lulalá, cresce a esperança Lulalá, o Brasil criança Na alegria de se abraçar Lulalá, com sinceridade Lulalá, com toda certeza Pra você, meu primeiro voto Pra fazer brilhar nossa estrela Lulalá, é a gente junto Lulalá, valeu a espera Lulalá, agora é Lulalá, agora é Lulalá Lulalá, agora é Lulalá, é Lulalá É só você querer Que amanhã assim será Agora é Lulalá, agora é Lulalá Aperte a mão pro Geraldo, minha gente E conheça o brasileiro de valor Um cara inteligente, de bom coração Ele é um vencedor Quem conhece sabe que ele vale mais Quem acreditou, nunca se enganou Então pense direito O Brasil tem jeito, é Geraldo sim senhor Vai ser melhor assim Geraldo presidente Quem conhece sabe, nunca se enganou Ele é experiente Vai ser melhor assim Geraldo presidente Ele sabe o que faz Ele sabe o caminho Pra um país decente Por um Brasil honesto, competente Geraldo presidente Bate, 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 bate coração Pode bater mais contente Com serra esse Brasil gigante Vai seguir adiante, vai seguir em frente Bate, bate, bate coração Porque nosso Brasil merece mais Pra ver esse Brasil andar seguro em boas mãos Agora é serra quem eu quero lá Oi, tum, tum Vou de coração, conheço ele Sei que é bom, a gente viu Pra continuar a melhorar essa nação Agora é serra presidente do Brasil Oi, tum, tum Vou de coração, conheço ele Sei que é bom, a gente viu Pra continuar a melhorar essa nação Agora é serra presidente do Brasil Zé Serra já foi governador Ministro da saúde e deputado Honesto homem, trabalhador Prefeito e senador Testado e aprovado Sempre teve do lado da gente Valente, enfrenta e sabe o que fazer Por isso pro Brasil continuar a avançar Agora é José Serra presidente Oi, tum, tum Vou de coração, conheço ele Sei que é bom, a gente viu Pra continuar a melhorar essa nação Agora é serra presidente do Brasil Oi, tum, tum Vou de coração, conheço ele Sei que é bom, a gente viu Pra continuar a melhorar essa nação Agora é serra presidente do Brasil Você que sentiu firmeza Bem-vindo, bem-vindo Você que não tem certeza Bem-vindo, bem-vindo Você que quer dar um jeito Tirar esse nó do peito Pra mudar, pra fazer, pra crescer, pra somar Pode vir, você é bem-vindo Daqui, de lá, de onde for Bem-vindo Aé, 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 aécio Tá vindo Daqui, de lá, de onde for Bem-vindo Aé, 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 aécio Tá vindo É pra mudar É pra mudar o Brasil É pra mudar É pra mudar o Brasil Quatrocentos municípios Estavam sem celular Com aécio Todos eles podem se comunicar Mina se modernizou Isso todo mundo sabe E agora até minha avó Tá usando o WhatsApp É pra mudar É pra mudar o Brasil É pra mudar É pra mudar o Brasil Eu tô fechado com aécio Quarenta e cinco carrego no peito Se o assunto é política Eu trato é com respeito Se liga aí, parceiro Se liga aí, irmão No dia cinco de outubro Vote certo Cidadão Eu vou votar aécio Eu vou votar, meu irmão Aécio é mais saúde Segurança, educação É pra mudar É pra mudar o Brasil É pra mudar É pra mudar o Brasil Pegou a hora, Brasil O tempo de vencer e dar as mãos É hora de juntar os corações Que a gente vai ser feliz O meu Brasil Tem orgulho desse povo lutador Seus valores, sua família e o amor Preto e branco, o índio é a nossa cor Sou o verde da esperança A força que não se cansa O meu partido é o Brasil Honestidade e Deus no coração Presidente é Bolsonaro Meu irmão Tem progresso pro meu país Um futuro mais feliz Um futuro mais feliz Eu não abro mão dessa mudança Tá brilhando a luz da esperança Bolsonaro Pra ver o sorriso do nosso povo É o Brasil acima de tudo E Deus acima de todos Oh, 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 oh É o Brasil acima de tudo E Deus acima de todos Oh, 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 oh É o Brasil acima de tudo E Deus acima de todos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Brasil O meu voto é 22 É o capitão Pra comandar o nosso país Já falei pros meus amigos Que dessa vez eu tô consciente Vou votar no 22 Jair Bolsonaro pra presidente Não quero a classe E do Lula nem muito menos esses tagarelas Não quero que o meu país acabe virando a Venezuela Que PT que nada, aqui tem preparo Voto 22 é no capitão Jair Bolsonaro Que PT que nada, estou consciente Voto 22 Jair Bolsonaro pra presidente Voto 22 Jair Bolsonaro pra presidente